Essas bênçãos que Isaac pronunciou acerca de Jacó, se cumpriram? Volta lá na bênção, volta lá na bênção, Gênesis 27, 28 e 29, mostra o 28 e 29. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de moço. Irmãos, sirvam-te povos, nações te reverenciam, sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. É forte, hein? Isso aqui está dizendo, na verdade está dizendo aqui, que além de Jacó e seus descendentes, serem extremamente ricos, no campo agropastoril, também está dizendo que essa nação iria dominar o mundo, o mundo inteiro. Os outros povos iriam servir essa nação. Parece que é o contrário, não é? Os povos parecem que oprimem essa nação, é o contrário. Isso aqui ainda não aconteceu, não. Essa bênção aqui não se cumpriu. É uma, é uma, é uma baita bênção, não é? Alguém pode falar o seguinte, olha, essa bênção aqui, se cumpriu nos dias de Salomão. Lembra de Salomão? Salomão não governou como um rei riquíssimo. Alguns dizem que isso aqui se cumpriu na época de Salomão. Quando Israel, durante 40 anos, foi simplesmente uma nação riquíssima, você tropeçava, nos dias de Salomão, se você encontrasse prata na rua, você não se dava o trabalho de abaixar para pegar. Você não pegava prata. Não valia nada. Prata em Israel na época, era lixo. Papel caído no chão. A prata não valia nada. De tão rica que era a nação. Durante 40 anos, foi uma nação riquíssima. E povos serviram ali, Salomão. Então, alguém pode falar assim, olha, isso aí, essa bênção aqui, se cumpriu na época de Salomão. Que foi um reinado riquíssimo demais. Mas, quando você pega o reino de Salomão, você vê que o reino dele abrangeu. A Síria, a faixa de Gaza e até próximo do Egito. E também a Transjordânia. Você não pode falar que as nações serviram Israel nessa época. Não. A rainha de Sabá serviu Salomão? Não. Não serviu. Ela foi visitá-lo, achou muito legal tudo, mas ela não serviu Salomão. E havia outros povos também, ali ao redor, que não serviram Salomão. Eram amigos. Eram ligados a ele. Faziam aliança com ele, mas não eram servos dele. Então, é diferente. Aqui não. Aqui o texto fala de uma bênção gigantesca. Olha a mentalidade de Salomão acerca disso aqui, quer ver? No Salmo 72. Olha o Salmo 72. Porque eu desconfio, eu acho, que o Salmo 72, escrito por Salomão, esse Salmo é um Salmo de esperança, de que essa bênção aqui se cumpra. Salmo de Salomão. Olha lá. Salmo 73. Enquanto existir o Sol, e enquanto durar a Lua, através das gerações. Nossa, esse rei é... Esse rei dura muito, né? E continua. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver Lua. Domine ele. E aqui vem, olha só. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Aqui a impressão que dá, é que Salomão estava esperando, que a bênção pronunciada por Isaac a Jacó, ainda se cumprisse. Olha lá. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Onde era Tarsis? Espanha. E reis de Sabá e de Cebá lhe ofereçam presentes, a Arábia e a África. É algo que nunca aconteceu no reino de Salomão. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Então, próprio Salomão esperava que a bênção de Jacó se cumprisse. Não se cumpriu ainda não. Não se cumpriu. Não se cumpriu ainda não.